Boa tarde a todos, quero agradecer em primeiro lugar o E-commerce Brasil por mais um convite e participar de mais um evento junto com vocês. Hoje a gente está aqui para falar de formação de conteúdo na página de detalhes do produto. Eu estou com as minhas amigas aqui, Isabela e Thaisa da Post House e contém um grama. Bom, a gente separou algumas perguntas aqui. O que eu vou fazer para as meninas compartilharem um pouco da experiência delas com vocês. Eu acredito, eu não gosto de exemplos como eu, mas que a internet sempre foi um grande gerador de informação. O princípio da internet como um todo é a busca por informação. Eu vou perguntar primeiro para a Thaisa qual o posicionamento da Post House em relação a isso. Se elas utilizam apenas descrições mais técnicas sobre características do produto ou se elas utilizam descrições mais emocionais que contextualizam os casos, usam sentimento. Por exemplo, sou o vendedor de uma casa, eu vendo simplesmente uma casa de 500 metros quadrados com 3 quartos e uma suíte ou eu vendo uma casa grande e espaçosa, ideal para uma grande família, com espaço para convivência, receber amigos, etc. Vou passar a palavra para a Thaisa. Boa tarde. Bom, no postals.com nós usamos os dois descritivos. A gente costuma ter o descritivo técnico falando da modelagem, do tipo de tecido que está sendo empregado, mas a gente também valoriza muito o apelo emocional. Sempre procuramos dar dicas nos descritivos de como usar, como combinar. Realmente pegar esse gancho emocional para tentar tornar essa compra um processo mais quente, mais próximo do consumidor. A gente usa as duas médias. Bacana. Isabela, como é que vocês fazem lá no Contém 1G? Bom, boa tarde, em primeiro lugar. É a mesma métrica. A gente usa as duas condições, o emocional e o funcional. Primeiro porque eu trabalho com mulheres e mulheres são muito levadas pela questão emocional. A gente vê que muita compra ali acontece por impulso e por isso que a gente usa desses textos e dessa contextualização emocional. Mas tudo que é informação técnica que eu tenho a respeito do produto, a gente tem no site. Do ingrediente, do peso líquido, do bico aplicador do produto, de como aplicar esse produto, tudo isso a gente disponibiliza. Porque como o nosso site é um site de marca, é um portal de marca, não é só uma loja virtual, eu sou, como site, a principal referência para a consumidora. Então ali eu tenho que prover tudo que eu puder de informação para ela. Mulher faz compra por impulso. Sério? Sério! Eu te garanto que faz. Bom, e pegando o gancho do que você falou, o perfil do cliente interfere na forma da composição da página do produto? Eu acredito que sim. Porque, por exemplo, se você está num site que é destinado para um público mais técnico, mais especialista, talvez a abordagem seja um pouco diferente. Talvez a questão de informação técnica seja mais relevante. Eu estou falando com mulher, então eu sei que o apelo emocional é muito forte. Estou até lendo um livro que o Tim Ash, lembra que eu comentei? Tim Ash, sim. Inzicou no último e-commerce, e ele estava falando o quanto a questão da emoção é importante para uma marca. Você ter esse link emocional. E para a mulher isso é super importante. Então quando a gente faz aquele atributo de, ao lançar um produto, de falar, nossa, você vai ficar linda, maravilhosa e não sei o quê. Isso convence, você se leva por aquilo. Quando você olha uma revista feminina, a gente que é mulher, a gente sabe. Você olha aquele cabelo maravilhoso, você fala, nossa, eu vou usar esse shampoo, meu cabelo vai ficar assim, eu vou passar essa base, minha pele vai ficar perfeita. Nem sempre é tudo verdade. Mas você se leva por isso. Então eu acho, sim, que você tem que fazer, você tem que analisar o seu público para ver qual vai ser a pegada, qual vai ser a abrangência para apresentar o produto. Mas nunca deixar de mostrar as duas coisas. No nosso caso, a gente mostra as duas coisas. A primeira abordagem é emocional, mas todas as informações técnicas estão ali contidas. Porque eu acho que o intuito é você não deixar a consumidora com dúvidas. Porque se ela sair com dúvida do teu site, a probabilidade é que ela não compre. Bacana. E ou ela pode até ir até o ponto de venda, fazer a compra, mas se eu pudesse sanar todas as dúvidas, por exemplo, no nosso caso, a gente tem rede de lojas. A gente treina intensivamente todas as vendedoras. Só que assim, eu que trabalho com saque também, porque eu cuido de saque, eu vejo o quanto as vendedoras são criativas e inventam coisas. Então assim, eu preciso garantir que o que está no site é o mais fiel possível, é a informação que tem maior credibilidade para passar para a consumidora. Sem falar aquelas que levam a página impressa para a loja. Isso é comum também. O site Mundo Visto tem uma diferença interessante. Uma coisa é o que a vendedora diz, outra coisa é o que a marca escreve. Exatamente. Thais, quer fazer algum comentário? Concordo, e não só na questão de informação, mas assim, na questão, o cuidado que a gente toma é que o postals.com, como a gente já está há sete anos vendendo moda através de e-commerce, nós estivemos ali bem no início, quando muitos ainda não acreditavam na venda de moda pela internet, então a gente também, os nossos clientes são formados por muitas pessoas que estão tendo a sua primeira experiência de compra na internet. Então também a clareza das informações, o deixar a página do produto clara, mostrando claramente para o cliente qual é o próximo passo que ele tem que dar. Não deixar a coisa muito subjetiva. Claro, sempre a gente vai aprimorando, vai refinando um pouco a página, mas assim, nunca perdendo esse foco de deixar uma página fácil, uma página que seja, que todos que entrem ali consigam entender e saber qual é o próximo passo. Então a gente trabalha muito isso também, muito esse cuidado. Bacana. Blog, vocês trabalham com algum, por exemplo, com algum trecho de artigos de blog ou resenha de profissionais especializados? No nosso caso, por exemplo, a gente utiliza a resenha de veterinários, zootecnistas, pessoas ligadas ao setor. Como é que vocês criam esse link na indústria da moda, digamos assim? Na verdade, a gente não coloca isso diretamente, no nosso caso, diretamente na página de produto. A gente trabalha isso através de outras páginas. Eu acho uma coisa bem relevante, mas nós ainda, infelizmente, não temos essa, não usamos isso ainda na nossa página de produto. Mas eu acho que, com certeza, transmite uma credibilidade maior. Acho que isso é essa parte de um aval de um profissional técnico ou de alguém ligado. Então a gente trabalha isso através de vídeos, através de textos no blog, e páginas realmente voltadas a dar dicas de moda, mas não na página de produto. Bacana, Isabel. No nosso caso é o seguinte, tudo que sai sobre os nossos produtos nas revistas de beleza e nos blogs, a gente publica diariamente no nosso site. Então, se um produto foi falado em uma revista ou se foi falado em um blog, a gente traz isso para dentro da página de produto. Mas eu não uso uma blogueira falando do meu produto dentro do site. O que a gente faz, até como parte de um trabalho de SEO, é, a partir do momento que eu vejo que as blogueiras estão valorizando muito uma questão de um produto que eu não estou valorizando no site, eu uso aquele argumento que eu estou vendo que todas estão falando e a gente não está falando e coloco no texto do site para ganhar relevância. Espertinha. É, não, é o que eu aprendo com o meu analista que está ali, ó. Ah, é? Bom, bacana. E que tipo de métricas vocês utilizam para saber o que melhor funciona? Vou perguntar isso para a Isabela primeiro. Olha, as métricas básicas de e-commerce que todo mundo usa. Eu não tenho nada de diferente, assim. No nosso caso, por exemplo, no nosso site, como é um portal de marca, não é só uma loja, eu diria que 40% do nosso site é conteúdo puro, tá? Porque o pilar da marca da Ponte 1G é ensinar a mulher a usar maquiagem. Porque a partir do momento que ela não sabe usar, ela não compra maquiagem. Então, quando a gente fez o briefing do site, o presidente falou, eu quero que vocês tragam a experiência do ponto de venda para a loja. Então, a gente teve que trazer muito conteúdo para o nosso site. E um conteúdo que a gente achou que era o mais fácil da gente ensinar a mulher a usar maquiagem foi vídeo. Hoje, eu tenho, em média, uns 100 vídeos ativos no site. Então, a gente acompanha isso. Será que o vídeo está fazendo alguma diferença no nosso site? Uma métrica que a gente acompanha é, para cada visita que eu tenho no site, quantas visitas geram um acesso, um evento, num vídeo? Hoje, essa média está em torno de 55%. Então, assim... Nossa! Os vídeos realmente são muito acessados. Então, eu acho que é uma métrica legal. E depois disso, a gente vê o quanto as pessoas estão assistindo dos vídeos. Porque não adianta nada ela clicar e não assistir. Mais da metade de quem assiste, assiste da metade para o vídeo inteiro. Então, a gente vê que o material está sendo utilizado. E até a gente acompanha isso em comentário de beat, em comentário... Porque todos os vídeos, você tem a possibilidade de fazer comentário. Então, a gente vê que a própria consumidora dá esse feedback para a gente. E, às vezes, até sugere outros tipos de vídeo que elas querem. Ah, eu quero aprender a fazer, sei lá, uma correção específica de maquiagem. Uma dica específica. E a gente acaba produzindo vídeo em cima do que elas pedem. E bacana. Vídeo é uma das coisas que mais engaja, até em rede social. Bacana saber que isso engaja também dentro do site. E dessa métrica que vocês apresentaram de 55%. É, para a gente foi até uma surpresa. Porque a gente não tinha mensurado ainda dessa forma. Eu falei, caramba, a gente tem tanto vídeo. Porque, você é sincera, essa quantidade enorme de vídeos que a gente tem no site não foi feita pensando só no e-commerce. Não. Porque, como era para o portal da marca, e eu tinha esse objetivo de trazer a experiência do ponto de venda, que tem a maquiadora, a vendedora, que a gente chama de maquiadora ensinando, que a gente vende curso na loja, a gente viu que o vídeo seria a melhor forma. Mas eu tenho outros tipos de mídia para trazer esse conteúdo. Como tutoriais, imagens, texto. Tudo isso a gente usa. Se a taxa de conversão fosse assim, um acesso... Ah, isso seria perfeito. Mas ainda não é. Que métrica que vocês usam na Push House? Basicamente, teste AB. E também cliques, vendas, enfim... Que são as usuais, né? Versus vendas, é. A gente também muito... Não vou dizer que a gente faz teste de tudo. Não fazemos tantos testes como eu gostaria de fazer. Às vezes, a gente vai pelo feeling também. Mas, se não, é básico os testes AB. Entendi. Uma dica bacana é colocar aquele bullet no Analytics, né? Acho que a maioria deve usar Analytics, dizendo o que você fez diferente no teu site, até para você medir o que aconteceu depois. Que é outro caso, que talvez não só Analytics, mas faça de outras formas. Ah, implementei alguma funcionalidade no dia X e começar a medir o que aconteceu com o comportamento de venda daquele produto. Enfim, é... É assim, é perceptível, né? Nós tivemos um caso, semana passada, que saiu uma notinha nossa de uma das marcas, de um produto no Terra, e é perceptível o pico de acesso à loja e de conversão também. Você consegue ver essa... É muito forte, claro, uma matéria que não é uma matéria paga, não é um anúncio, né? Foi um negócio... Sim. Foi uma nota sobre um produto... Uma nota sobre um produto de uma coleção de uma das marcas nossas, da marca Quintes. Uma nota citando lá um produto, que era tendência e tal. E aí, a gente notou um pico muito grande de acesso e não teve nada. Olhamos todas, rastreamos todas as outras... Os fenômenos... Todas as outras ações, né? E não tinha nada que mostrasse. Então, concluímos que, bom, a única tem poder, né? Uma nota desse tipo. A gente sente isso, às vezes, com blogueira. Quando blogueira, às vezes... Dependendo da blogueira, quando ela elogia algum produto, o nosso estoque acaba, assim, em poucos minutos. E tem uma outra... Um outro sisteminha que a gente usa, que é bem legal, que é o Clicktail. Que você consegue ver onde você tem mais clique no site, até onde você consegue descer na página. Então, qualquer mudança que a gente faça na nossa arquitetura, o layout, a gente analisa depois no Clicktail. É uma ferramenta bem legal, que eu recomendo. E que, em breve, você deve evoluir para um eye tracking, que é o que o Tim é. Sim. Ele traz um... Não chega a ser um eye tracking, mas ele te mostra como é que está a movimentação na sua página. Ele é bem legal. Agora, vou fazer uma pergunta polêmica. Ofertas do tipo, quem viu, viu também. Na página de detalhe do produto, aumenta a conversão ou não? Bom... Complicado. Vamos lá, Thaisa, primeiro. Bom, nós... Realmente é polêmico, porque a gente tem sempre a preocupação de não querer também deixar a página muito poluída e nem distrair muito o consumidor. E nós estamos, neste momento, realizando um teste com uma ferramenta externa, de recomendação. E os resultados preliminares de... A gente teve um resultado com 30 dias de teste, e agora a gente está com um resultado de 50 dias de teste. E demonstram realmente uma melhoria de em torno de 8% a mais na conversão desses clientes que estão clicando nessas vitrines, na página de produto. Então, claro que a gente ainda não terminou os testes, nós ainda estamos avaliando, ainda tem mais um período aí. Enfim, contra números, a gente não tem muito como argumentar. Contra fatos. Mas, claro, que a gente tem muito esse cuidado de não tornar a página poluída demais. A gente tem esse... Nós ainda não decidimos quantas dessas vitrines, porque hoje nós temos mais, temos quem viu, viu também, quem se interessou por isso também acabou comprando aquilo e tal, algumas coisas nesse sentido. E a gente ainda não tem uma decisão formada de se a gente vai manter todas as vitrines ou se a gente vai fazer uma seleção das vitrines que mais convertem para também não deixar o ambiente muito poluído. Mas, assim, apesar de ter gerado bastante polêmica lá dentro da empresa, de que será que funciona, será que não funciona, daí a primeira vez a gente colocou em todo acesso e aí realmente aumentou as vendas. Mas será que... Aí não, vamos fazer um teste AB. Então, agora estamos fazendo um teste AB onde 50% dos acessos visualizam aquela vitrine, 50% não visualizam, foi dividido em quatro grupos. Um teste realmente bem estatístico, bem acompanhado. E os resultados preliminares são esses. Bacana. Quero até agradecer à Thaisa, porque, assim, não é todo varejista que topa abrir número, dizer que aumentou 8%, eu acho louvável, até porque se você não abre uma informação como essa, você não tem como comparar, saber se você está bom ou ruim e uma informação que você guarda só para você. Nesse caso, na minha opinião, deixar bem claro que é a opinião do Daniel, não serve de muita coisa. Isabela? Bom, nesse caso... Viu, viu também. Aumenta a conversão ou não? O quê? Não, só relembrando a pergunta, quem viu, viu também. Aumenta a conversão ou não? Então, na verdade, quem viu também, eu não tenho especificamente no meu site, eu tenho aquele, quem comprou esse produto, comprou também, que é um pouco diferente. Como ela já está um pouquinho mais adiantada que eu, porque ela já está com sisteminha para mensurar isso, eu ainda estou negociando esse sisteminha na minha empresa. porque o canal de online não é o foco prioritário da empresa. Então, às vezes, nem sempre eu consigo essas coisas no primeiro momento. Agora, o que eu posso te dizer, por feelings, sinceramente, porque eu não tenho número para te especificar, hoje, talvez amanhã, eu acho que aumenta sim. Principalmente quando você fala quem comprou, comprou também. Mais do que quem viu, viu também. Por feeling, eu, como consumidora, eu sou heavy user, há 13 anos trabalho com e-commerce, então, eu compro quase tudo online. Para mim, faz diferença essa informação. Mas eu não consigo te precisar hoje porque eu não tenho esses números. Já que você tem bastante vídeo no site, você sentiu que vídeo aumenta a conversão? Eu acho que sim. Eu nunca tive um momento no site em que eu não tive nenhum vídeo, porque a gente já entrou, já publicou o site com muito vídeo. Mas o que a gente vê, até de feedback de consumidora, porque eu recebo, às vezes, comentário que a consumidora fala, poxa, eu vi um vídeo, aprendi a fazer o tal olho esfumado, comprei tudo. Porque no nosso site, quando a gente apresenta os vídeos, por exemplo, eu vou ensinar um look de maquiagem. Para quem não sabe, você ensina a maquiar o olho, a bochecha, os lábios, é uma combinação de cores e técnicas de maquiagem. A gente apresenta isso na nossa página de look, tem o vídeo. Embaixo, eu coloco todos os produtos que foram usados nos olhos, nas bochechas e nos lábios. A pessoa pode comprar só o que foi usado nos olhos, só o que foi usado nas bochechas, ou ela pode comprar o look inteiro. E a gente vê que tem clique nisso, quando a pessoa compra todos os produtos que foram usados, por exemplo, para fazer o famoso olho esfumado, que todas querem aprender. Esse é um dos vídeos mais acessados no site. E é olho esfumado, gente, não é esfumaçado, tá bom? Aprendi isso quando eu entrei lá. Porque todo mundo fala que quer fazer um olho esfumaçado. E vocês, assim, faz diferença. Curiosidade, uma pergunta fora do roteiro. Você abre para as consumidoras enviarem vídeos delas falando de maquiagem ou não? Não, isso só na mídia social, no nosso site não. Tá, ok. Uma coisa que eu achei que fez, foi uma diferença nítida para a gente em relação à venda, foi quando a gente colocou imagens de produto aplicado. No nosso site, a gente tem, a gente trabalha muito com cor. E a gente viu, quando a gente fez a pesquisa para desenvolver o site, que a maioria dos sites de maquiagem, elas estavam um pouco deficientes ao mostrar para o consumidor as diferentes cores dos produtos. Quem é mulher, talvez entenda um pouco mais do que eu estou falando. 50 tons. Normalmente, as corzinhas dos produtos, elas são apresentadas em uns quadradinhos muito pequenininhos. E você fica na dúvida, cara, será que é essa cor mesmo que eu quero? sem falar que você pode ter, por exemplo, três sombras exatamente da mesma cor, só que uma é acetinada, uma é cintilante, outra é de cromático. Se você passar isso na pele, é totalmente diferente o resultado. Então, não adianta só eu mostrar um quadradinho azul. Eu não vou saber o que eu estou comprando. Então, o que a gente fez no site? Eu tenho o quadradinho azul, que no nosso site até é uma bolinha, não é um quadradinho, porque eu tenho uma navegação por cores, paralela à navegação de categoria. Para cada bolinha que significa um produto, você passa, você tem um mouse over que traz a foto da textura do produto. A gente fotografou todas as sombras, todos os blushes, todas as balas de batom. Bala é a parte colorida do batom. E eu ainda tenho uma terceira opção que é mostrar o produto aplicado na pele, que foi a última coisa que a gente colocou no site. Vamos guardar isso para o final. Tá bom. Vamos guardar para o final essa informação. Vamos parar de falar. Porque você deu o resultado, ia dar a dica. Eu acessei o site da Isabela e fui clicando nessas palhetinhas. Quando eu dei por conta, eu tinha 17 batons no meu carrinho de compras. É para te motivar? Não, eu estou achando bacana, porque existiam todas as palhetas ali, tinha um batom, 50 cores. E aí eu, homem, comprando, fui passando o mouse, fui vendo os batons, fui clicando para ver como é que funcionava. Eu tinha 17 cores já selecionadas e com um clique foi para o carrinho de compra. É. Cara, eu fiquei assim... É, a gente quer facilitar. Vou conversar mais com a ideia dela. Já que ela vai por motivação, emoção, a gente facilita. Porque assim, por exemplo, eu tenho um batom que tem 120 cores. Você vai navegando pelas bolinhas de cor e você vai vendo numa imagem grande a foto do produto, por exemplo, do pozinho da sombra. Se você quiser aquela cor, você clica, ela vai formando uma listinha embaixo. Então você pode, com um clique só, mandar 10 cores para o seu carrinho. É igual eu falei há pouco do look, se a gente mostrou um vídeo em que eu uso 10 produtos naquele look, com um clique você manda o look inteiro, os 10 produtos para o seu carrinho. Bacana. E aí o que eu estava falando, posso acabar de falar das boquinhas? Pode, pode. Então, quando a gente colocou as boquinhas maquiadas, que aliás é uma foto grande de boca no site, foi impressionante o quanto a gente aumentou a venda de batons. Como eu tenho uma cartela de cores muito grande, um deles tem 120 cores, é muito difícil você conseguir vender todas as cores. Aumentou muito a venda daqueles produtos que não tinham giro e eu comecei a ter pedido de 5 batons, 10 batons. O nosso batom não é um batom baratinho, era assim, mulher gastando 500 reais em batom. Eu falei, bom, se eu soubesse disso antes... Eu sei quanto elas gastam com cachorrinho, com batom. Elas gastam bastante, eu sei que eu tenho. E a questão de imagem de produto. Vocês identificaram um número ideal de imagens de um produto, quantas imagens utilizaram para o produto ou quanto mais imagens melhor? Como é que vocês tratam isso? Vou começar com a Thaísa. Com a Thaísa, que eu já falei muito. É que elas recebem por questão respondida, entendeu? Então, eu preciso equilibrar. É, para a gente não brigar. Então, lá no postals.com, quanto mais, melhor. A gente trabalha com... No mínimo, no mínimo... Aí entra até um pouco o que a Isabela também falou. Ela falou assim, que estava só a bolinha lá da cor. Então, nós temos parceiros no postals.com. Nós não vendemos só produtos que nós mesmos compramos e revendemos. Nós temos também parceiros, marcas parceiras. Então, eles que nos dão as fotos, que nos dão os descritivos, a gente vai orientando. Funciona mais ou menos como um marketplace. Então, muitos parceiros dizem assim, ah, tá bom, mas eu mando a foto de uma cor vestida, e o outro a gente bota só a bolinha da cor. Assim, gente, a diferença de venda é de 30%, 30%, 40%. O produto que está vestido na modelo, ele esgota na primeira semana. as outras cores vai aí, tem que entrar na promoção para vender. Então, assim, poder, pode, né? Agora depende de quanto você quer vender. Então, assim, nós, como nós temos, nós trabalhamos, claro, com produtos de coleção, todos os, todo dia entra novidade no postals.com, mas nós também temos produtos permanentes. Então, ele é um campeão de venda, ele, a gente produz mais e mantém ele, enquanto ele tem rentabilidade e venda, a gente mantém ele na loja. e a cada edição, a gente faz, a cada estação, a gente vai fazendo fotos novas e a gente vai acrescentando, sempre colocando as mais novas e a gente faz experiência também. Às vezes, nessa edição, nesse mês agora, foi feita uma foto nova e a gente colocou essa foto em destaque e caiu a venda. Opa, vamos voltar com a foto do ano passado, por exemplo. A gente chega a fazer isso, tá? Porque a gente tem esse, assim, e as me perguntam, muitas pessoas perguntam, ah, foto estilo não vende? Vende. Depende da foto estilo. Eu, foto estilo, para mim, tem que ser aquela gordinha, aquela recortadinha, bonita, que é uma foto mais cara e mais difícil de ser feita. Eu sou, assim, partidária, os números, pelo menos, no postals.com têm me mostrado que foto com modelo vende mais. E quanto mais, melhor. porque as nossas, as pessoas passam, gastam entre oito e dez minutos no nosso site. Então, realmente, elas clicam em várias fotos. Elas querem ver se aqui, ah, essa foto não deu para ver direito, vou ver outra, vou ver se eu encontro uma outra. Aqui a pessoa está usando num look, na outra foto ela vai estar usando um outro look. Então, eu sou partidária do quanto mais, Explica, por favor, foto estilo para quem não conhece. O que eu chamo de foto estilo é a foto sem modelo. A foto sem a modelo, enfim, eu sou partidária de que a foto com modelo, eu acho que o cliente ele se percebe mais, ele tem uma, ele se visualiza naquilo. E aí entra uma outra coisa que a gente conversou hoje de manhã, que assim, tem fotos e fotos. Também não adianta a gente colocar uma foto, ah, vamos fazer foto, tudo com modelo, então, aí chamamos aí, não, a pessoa aí, vamos, ah, vamos fazer várias fotos todas iguais, sem maquiagem, sem uma produção. Também não adianta, porque eu sempre vejo, quando eu vejo assim, as marcas, elas investem em celebridades e tudo mais, por quê? Porque elas esperam que o consumidor deseje aquilo, queira ser aquela pessoa, queira se transformar naquilo, é aquilo que ela falou antes. se eu comprar esse shampoo, meu cabelo vai ficar assim. Então, eu vejo aquela modelo usando aquela roupa, eu quero ficar assim. Então, é isso que a foto tem que transmitir. E eu acho que a foto com modelo transmite, eu acho não, os números me dizem isso, que as fotos com modelo, elas transmitem essa empatia maior. Agora, eu também uso fotos estilo, quando não é possível fazer com modelo, mas então, a gente procura usar a foto estilo, aquela foto montadinha, que é a foto gordinha, não a foto amassada, quando você entra no site que vê as roupas amassadinhas, e normalmente só de frente. Então, isso eu percebo no site que a venda é muito menor. Bom, a pergunta da foto estilo, ou foto com modelo, era uma pergunta que eu ia fazer, mas acho que já está claro aqui que foto com modelo vende mais, converte mais. Desculpa, então. Não, imagina. Isso enriquece o bate-papo aqui. E na Contém 1G, quanto mais imagem, melhor? Eu acredito que sim. Quando a gente fala de produto, a gente tem uma média de três fotos para o produto. Eu acho até que a nossa foto, o tamanho dela é um pouquinho maior que o normal quando você fala analisa a proporção da página, ela é um pouquinho maior. Até porque o produto é um pouco diferente também, maquiagem, o batom é... Sim. Eu tenho o zoom, eu não tenho 360, que a gente achou que não fazia sentido. O que a gente... Eu não consigo imaginar de virar um batom. O que a gente faz, às vezes, por exemplo, é uma máscara, eu dou um zoom, por exemplo, já coloco uma foto maior que eu mostro o aplicador, porque faz toda a diferença na aplicação. Mas o que a gente procurou trabalhar de uma forma mais detalhada foi a questão das cores, porque a gente viu que isso no mercado não estava bem resolvido. Agora, eu começo a ver sites que mostram a cor com mais clareza para a consumidora. Porque, assim, ainda mais quando você fala de cor, você pode colocar a melhor foto que fosse, só que a gente ainda enfrenta o problema de como a cor aparece para a consumidora, porque o monitor pode estar desregulado, o monitor está velho. Tanto que eu coloco no site que tem alguns momentos que a gente fala, olha, a cor que você está vendo no seu monitor pode estar distorcida da realidade. Não tem como eu garantir isso. O que eu tenho que garantir é que a foto que eu publico é afiel ao produto. Mas pode acontecer. Eu até esperava que eu ia ter muito mais troca de produto por conta disso. Ah, eu troquei porque no meu computador é uma cor e chegou outra. Eu praticamente não tenho troca por essa razão. É assim, não acontece quase. Ainda bem, né? E vocês usam imagens da embalagem do produto na tela de detalhes? Só a embalagem primária. Caixinha, não. Não sei. Eu digo composição do produto, informações, as informações de embalagem mesmo. Ah, sim. Não, eu tenho tudo isso no site. Tem o modo de usar, todos os ingredientes, peso líquido. Só não tem lote de validade, porque isso varia. Só a única coisa que eu não tenho. o resto tem tudo. Benefícios, quais são os agentes ativos do produto, quais são os acabamentos que o produto oferece. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Thaisa? Nós temos menos informações técnicas, porque moda é mais só composição. A gente usa, a gente coloca também na página do produto, claro. Assim como tabela de medidas, tudo isso faz parte. E que para nós tem que ter, não tem outro. Então, bacana. E vocês utilizam selos no site, frete grátis, promoção, novidade, exclusivo. Sim, sim. Como é que... Eu tenho, os três selos mais importantes, eu acho que é o de sale, 10 mais vendidos e lançamento, que normalmente são as coisas que primeiro as pessoas procuram no site. Em restaurante, eu sempre procuro aquele mais pedido. Então, o nosso é o 10 mais, os mais vendidos. Eu tenho também um selo que é ou é novo produto ou é nova cor, porque às vezes eu só estou lançando uma nova cor e eu não vou colocar novo produto. E tenho também um selo que, como maquiagem anda junto com a moda, eu coloco quais são as cores que são tendência da moda. Então, a gente tem um selinho de tendência. Olha só. Aí você tinha perguntado, você ainda vai perguntar, mas você tinha perguntado lá dentro. É, então espera. Se faz diferença o selo. Ah, não, não. Não era isso? Sim, sim. Ah, então. Então, eu vou responder. Faz, faz toda a diferença. Por exemplo, o selo de seio, o nosso, ele trazia o desconto que eu estava dando. Você estava lá de 50 por 25 aparecia 50% de desconto. Eu tive que tirar isso do site por razões internas na empresa. Isso só aparece dentro da minha página de promoção. No resto do site que trazia sempre essa informação, eu tive que tirar. Assim, foi nítido que a minha venda de produto seio. Caiu. Uma pena, né? Mas... Não, vocês não estão preocupados, né? Em vender. O importante é... Não fala isso. O importante é fazer brain. Paísa, vocês usam selos? A gente usa bastante, sim. E, com certeza, vende, selo, o selo vende. Claro que a gente... Tudo tem que ter o bom senso, né? Não dá para botar dez selos num produto. Mas, com certeza, o promoção e o novidade, desde selo, até qualquer link que você faça, sempre é a área mais clicada do site. E, quando alguém fala em tirar isso da barra de... da barra de categoria, eu diz, não, não toca aí. Aí não pode. Bom, tem alguns recursos de página de detalhes que nem sempre esses recursos representam um aumento expressivo na taxa de conversão. Às vezes, você não consegue provar empiricamente, por exemplo, que determinado recurso faz o produto vender mais. Eu queria saber se vocês já repararam que... Se vocês já repararam no site de vocês, se essa quantidade de informação do produto fez com que o site fosse mais visitado pela quantidade de informações e de esclarecimento sobre produtos. Isso faz com que o consumidor vá para o site atrás de informação por ter o site como referência, por exemplo. Thaisa. É, eu... É como você falou, a gente não tem dados científicos comprovados. Qual que é o feeling em geral? É, o que a gente tem é isso. É assim, são e-mails que a gente recebe através do call center de clientes dizendo, por exemplo, ah, eu adoro comprar do postals.com e eu entro lá todo dia para me informar sobre o que é tendência, para saber das novidades. Então, esse é o feedback que a gente entende como, poxa, se eu tenho novidades, se eu tenho vídeo, se eu tenho esse tipo de informação, as pessoas estão vendo. Então, eu... Nem sempre dá para medir tudo, mas a gente acredita que é o conjunto da obra que faz o site ter sucesso, as vendas crescerem. Então, eu sou partidária de continuar colocando... Claro que ninguém aqui vai dizer que coloca isso porque gosta de... a gente coloca porque a gente quer vender mais. Acho que todo mundo aqui quer vender. Ninguém vai dizer que não, apesar de ele ter brincado com ele, mas não é verdade. Então, todos nós queremos vender. Então, às vezes, a gente não consegue medir, mas, com certeza, pelas... A gente recebe alguns feedbacks através desses contatos que tem pessoas que acessam todos os dias para ter essa informação de moda. Contém um G. Faz. Eu concordo com o que ela falou. Eu também tenho muito feedback de cliente falando que adorou os vídeos, adorou as dicas e elas estão realmente acessando bastante, como eu já falei da América. 10 minutos de média de navegação é muita coisa. E eu ia falar disso. O tempo de navegação aumentou. Então, você vê que o conteúdo está surtindo efeito. Elas estão entrando no site para saber dicas, para aprender a fazer looks e, enfim, isso para a gente é bem nítido. Só é difícil falar o quanto isso está agregando em conversão especificamente. Entendeu? Não, mas é o que eu coloquei aqui. Às vezes, não agrega em conversão, mas faz o cara ter uma lembrança do teu site para buscar informação sobre uma maquiagem. Ah, eu tenho um, sei lá, um casamento, algum evento, eu quero montar um look, que site que te vem na cabeça para pesquisar sobre isso. Lá tem look para festas. É um site que tem conteúdo e que, por acaso, também vende aquele produto. Exatamente. Bem bacana. Uma coisa que eu reparo, por exemplo, no nosso mercado é que resenha, no lugar de escrever resenha, eu recebo muita dúvida sobre o produto. Então, o consumidor quer informação, ele está ali buscando informação e se ele está perguntando alguma coisa, é porque ele não encontrou na nossa página de detalhes, aí o meu pessoal de cadastro toma puxão de orelha. Eu queria ouvir de vocês deixar ou não resenhas no site. Enfim, eu queria que vocês fizessem um breve comentário. A gente tem bastante resenha, às vezes acontece isso de numa resenha vir uma pergunta e a gente sempre esclarece essa pergunta e em algumas vezes a gente até pega essa dúvida do consumidor e traz esse conteúdo para dentro da página. Transforma a descrição, né? E uma coisa legal que a gente tem na nossa resenha que não era muito comum quando a gente lançou o site, hoje está mais frequente, é que para cada comentário de consumidora que tem, a gente traz a faixa etária dela e o biotipo, se ela é loira, se ela tem olho claro, se ela é morena, qual a cor de pele, olho e cabelo. Trabalha behavior mesmo, né? Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, eu, do jeito que eu sou, se eu leio o comentário de uma consumidora falando de uma cor de batom, mas ela tem 18 anos e é morena, mulata, para mim não vai fazer tanto sentido porque não é o mesmo biotipo meu. Agora, se eu já leio o comentário de uma consumidora que fala que é bem clara e que usou a cor X e ficou ótimo, para mim já vai ter mais relevância. Então, a gente faz isso também nos comentários. Bacana. Thaisa. Igualmente, nós, na verdade, vamos em busca dessas resenhas. A gente pede, além de estar ali na página de produto, mas a gente pede o feedback de todas as compras que os consumidores realizam no postals.com. Então, a gente acompanha e assim que ele recebe o pedido dele, a gente acompanha. Alguns dias depois, a gente pede o feedback e essas opiniões são publicadas, positivas ou negativas. A gente faz a moderação, mas a gente tira muito pouca coisa, realmente só comentários muito não polidos, digamos assim. Tem que ter comentário negativo. E tem que ter comentário negativo porque o que é negativo para mim pode ser positivo para você. Entende? Eu posso valorizar. Eu quero um tecido mais grosso, mais firme. A outra pessoa vai dizer eu não gostei porque eu achei o tecido muito grosso. De repente, para mim, eu estou procurando um produto que o tecido seja mais grossinho, que me dê mais... Então, a gente publica os dois comentários até para que a pessoa acredite naquilo. Eu acho que a gente tem que ser muito... Acho que acabou essa fase de a gente querer enganar o consumidor ou tapar o sol com a peneira. Acho que a gente tem que ser muito transparente. Acho que não dá mais para... O consumidor percebe quando você está enganando ele. Você está forçando a barra. O produto, na maioria dos casos, é mal avaliado e lá só tem comentário... Exato. E sabe o que é legal? A gente publica. Eu faço questão de publicar comentários negativos. Senão, assim, perde o total sentido de ter comentário. A gente é consumidora, né? E é legal que, muitas vezes, quando você autoriza um comentário negativo, porque a gente também faz o moderamento, moderação, às vezes vem uma outra consumidora falando olha, eu discordo do que a fulana falou. Esse produto é muito bom. Então, assim, a própria consumidora defende a marca. Aí é mais legal, entendeu? É o social... A gente fala que a rede social se autorregula. Não é uma rede social, Sim, mas isso é... A gente vê também no Facebook isso acontecendo e nos comentários do site. Existe uma onda em algumas agências que são a favor de abrir comentário de Facebook e na página de detalhes do produto. Queria saber o que vocês pensam disso e se... Caso vocês sejam favoráveis a essa prática, como controlariam o risco dessa questão da moderação do conteúdo? Bom, eu não deixaria nada entrar direto. Never. Tem que fazer moderação porque a gente pega às vezes algumas coisas que são barra pesada, gente que está muito irritado e acaba perdendo um pouco a noção. Hoje, eu não vejo muito isso. Eu não vejo trazer isso para o site, comentário de Facebook. Até porque no Facebook você tem isso. E eu já tenho o comentário no site. Pode ser que no futuro eu mude de opinião e acabe trazendo, mas eu não vejo isso. Eu também não fiz. estou esperando alguém dizer que fez e que foi muito bacana. Eu também não escutei ainda ninguém falando isso. Então, eu não... Eu também não estou, eu acho que, suficientemente madura Convencida. Convencida disso. Até porque, como eu falei antes, ok, a gente é muito transparente e tudo mais, só que a gente sabe que tem alguns abusos e certos comentários chegam até a ser ofensivos para outros clientes. Entende? Que você... Ah, se eu fui uma cliente que comprei aquele produto, achei legal, estou me amando com aquilo e outro vem e faz um comentário agressivo, eu posso até... Entende? De uma forma... Desgostar do produto. É, eu estou... O outro cliente pode estar se sentindo ofendido. Então, eu ainda não estou pronta para isso. Eu acho que... Bom, tem um pessoal me sinalizando ali que o nosso tempo está acabando. Então, está bom. Para finalizar, eu vou pedir para cada uma de vocês dar um exemplo de alguma coisa que foi feita na página de detalhe de produto e que deu muito certo e de outra coisa que vocês... E um exemplo negativo também, as duas são a favor de comentários negativos, um exemplo negativo também do que vocês apostaram que poderia ser bacana e não surtiu o efeito desejado. É, eu acho que o de positivo foi o que eu falei das boquinhas maquiadas. Eu queria aguardar para o final, né? É, mas eu já falei que foi uma forma da gente mostrar com mais clareza para a consumidora o resultado do produto e foi nítido o quanto aumentou de venda, o quanto eu consegui dar giro para o produto que estava parado. Você pode dar uma ideia para a gente da diferença da venda de um batom antes das boquinhas maquiadas e depois em ordem de grandeza? Ai, olha, pelo menos, sei lá, uns 20% pelo menos. Bacana. E foi legal ver pedidos só de batom. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher se empolgou aqui. Sete batons, assim, quase 500 reais em batom. Tem muita coisa que está ao nosso alcance de fazer que dá resultado em venda e que, às vezes, por uma... É, porque eu acho que foi uma forma que a gente conseguiu de tangibilizar melhor a experiência que ela tem no ponto de venda. Porque no ponto de venda ela vai passar na mão, ela vai passar no lábio e na internet ela não tem isso. Então, eu trazendo a foto real do produto e mostrando como ele fica aplicado, eu minimizo essa sensação que fica de não saber direito como é o produto. E teve alguma coisa que vocês fizeram que você acreditava que ia ser bacana e não foi tão bacana? Você lembra de algum exemplo? Não, sabia que eu não... Assim que não foi... Vocês sempre acertam? Tirar o selo, de repente... Não sempre acertam, não. Mas, olha, por exemplo, quando a gente lançou o site... Ou alguma coisa que você colocou e não surtiu efeito, por exemplo. Acreditava que ia ser bacana e não foi... Olha, quando a gente lançou o site, a gente apresentava as cores de uma forma limitada. Então, assim, eu apresentava só, por exemplo, umas 15 cores. E, às vezes, eu tinha 120 cores. Então, em pouco tempo, eu tive que rever a arquitetura da página para conseguir trazer num espaço pequeno o maior número possível de cores. Sem falar que, às vezes, a consumidora não sabia a diferença dos acabamentos. Eu também tenho cores que são destinadas a coleções. Como eu falei que maquiagem segue coleção de moda, a gente criava as coleções. Aí, quando a consumidora chegava na página do batom, falava, caramba, cadê aquele batom daquela coleção que eu vi na revista? Então, a gente reformulou a forma de apresentar todas as cores e deixou tudo segmentadinho para ela. O que é promoção, o que é produto novo, o que é produto mais vendido, o que é produto de coleção e o que é por acabamento. Então, assim, ficou muito mais claro. Foi uma coisa que, inicialmente, não deu certo e aí a gente conseguiu reverter. Bacana. Thaisa, o que que... Bom, eu vou falar só, então, do que a gente acreditava muito e não... Para já que você está com o tempo curto... Não vai entregar para o pessoal da... Não, o que é bom está no site, né? Eu já falei antes também algumas coisas. Assim, uma coisa que a gente acreditou foi o provador virtual, usando realidade aumentada. Não é que deu muito errado, nem que prejudicou, mas, assim, não funcionou como deveria. A gente acha que ainda é uma tecnologia difícil de ser aplicada, então, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir provar a roupa e, realmente, não foi uma coisa que a gente apostava mais, achava que iria surtir um efeito maior, que as pessoas iam lá, vamos usar, que é legal, não sei o quê, porque tem a opção de você salvar, mandar para um amigo para ver, olha como eu fiquei nesse vestido e tal. Mas, assim, a usabilidade, eu acho que foi o grande ponto aí que pegou, tá? Ele é uma coisa ainda... Uma tecnologia difícil ainda de ser aplicada ou a gente não conseguiu fazer da forma adequada. Bacana. Bom, acho que o nosso tempo está estourado, não sei se vai dar tempo de perguntas. Se ninguém levantar a mão, a gente vai passar para o próximo japanel. Não? Então, não, ninguém vai levantar. Se ninguém levantar a mão... Opa, opa. Você tem uma pergunta, por favor, só se identifica e a pergunta. Rapidinho. Eu tenho uma pergunta, Daniel, você usa modelos? Se eu uso modelos... No seu site? Vivos, não. Não, tá bom. Só manequins. Quero te falar que roupas com fotos de cães vai vender mais. É. Eu sei que é mais difícil de fazer. Deve ser bem complicado. Seu nome e empresa... Meu nome é Margie, trabalho no MercadoEscolar.com e a gente tem um modelo de negócio agregador, ou seja, como no seu caso, vários fornecedores para vender no nosso canal. E a gente tem certa dificuldade de conseguir convencer ele de nos fornecer um bom conteúdo. Queria saber como vocês fazem isso, qual é a forma que conseguem lidar com isso, ou se vocês reproduzem, que também é uma das nossas opções que a gente estava pensando. E acho que é isso a minha pergunta. É, uma parte é meio catequização mesmo, tá? A gente fica no pé deles, mas eu vou te dizer que tem uma parte deles que a gente não consegue convencer. Então, uma grande parte dos descritivos são feitos por nós, nós temos uma equipe lá de... são complementados por nós, nós temos uma equipe de estudantes de moda e blogueiras, tal, que complementam esse descritivo, principalmente a parte emocional, a parte técnica vem normalmente dos parceiros, né? E fora isso é catequização, tá? E é difícil. É isso aí, é falar, falar de novo, a cada reunião de novo, mostrar número, é por aí. O fornecedor mandar foto de produto e descrição é super fácil de fazer. Tá bom, quero agradecer a presença do pessoal aqui. Obrigado por você. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL